Então, meus amores, como vocês sabem, falei no vídeo anterior, o vídeo passeando lá na praia de Praia Grande, tá tendo uma reforma aqui em casa. A gente tá fechando três vãos abertos na nossa varanda e vocês vão acompanhando aí, tá? Vai ficar legal. No final vocês vão ver o resultado. O que vocês sabem? E aí 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 O que é isso?